Felipe Moura Brasil também está chegando com a gente para falar sobre essa pesquisa Datafolha. Felipe, bem-vindo, boa noite para você. Boa noite, Roberta, boa noite, Yuri, a todos. Deixa eu só mostrar então os dados para o segundo turno da pesquisa. Lula 54% no eventual segundo turno e Jair Bolsonaro com 39%. Felipe Moura Brasil, o que você destaca dessa pesquisa Datafolha às vésperas da eleição, mas também na boca do debate hoje, né? Pois é, Roberta, são 14 pontos de vantagem no primeiro turno, 15 pontos de vantagem no segundo turno. O lado mais otimista da campanha bolsonarista queria virar isso com quatro pontos apenas de desvantagem do Jair Bolsonaro. Ninguém na campanha do Bolsonaro acredita que ele vai ganhar no primeiro turno, ao contrário do que ele fica falando por aí, às vezes até com um certo tom de ameaça, dizendo que se ele não ganhar no primeiro turno há algo de anormal no TSE. Agora, está em aberto se vai existir ou não o segundo turno. Isso, como o Yuri falou, é jogar a moeda para cima, porque tem 50% de possibilidade para cada lado. Tem 2% só de eleitores indecisos, tem 15% de eleitores que mudariam o voto. Então, o desempenho no debate vai ser crucial, porque esse jogo vai ser definido no detalhe. A campanha do Lula tem um certo receio de abstenção, porque, historicamente, como a gente já mostrou aqui, a abstenção é do pessoal de baixa renda e de baixa escolaridade do eleitorado. Por outro lado, existe um desejo de partes do eleitorado também de que a eleição acabe logo no primeiro turno, para que nada disso se estenda. Então, são forças que, eventualmente, podem se neutralizar. De resta, Jair Bolsonaro investindo na rejeição ao Lula e o Lula bem ensaiadinho para responder a ele. Ressaltando o que são os votos válidos, os números de votos válidos... Do primeiro turno, exato. Do primeiro turno. No segundo turno, são os votos totais ainda. E é por isso que dá essa diferença, muita gente bate o olho, se questiona, não, mas aumentou e, na verdade, a situação é de estabilidade, mas agora te mostrando os votos válidos. Felipe, obrigada pela sua participação. Você volta aqui com a gente mais tarde. Valeu.